O que é isso? Que eu fico puto se eu não me iludo Seu sorriso, paraíso É um rap com flow de freestyle Metralhadora de improviso E é isso que eu quero com você Mas sem frase clichê Esquece E vamo até o amanhecer E eu nem paguei pra ver a beleza do seu corpo nu E vamo pra Buenos Aires E as preliminares, nega Já começam dentro do avião Imagina a sensação E eu nem falei pra ela que foi sonho Imaginação Ei menina Sem segredo Te amo mais que tudo nessa vida E agora vou poder falar pro mundo inteiro Coisa linda Te desejo Tire sorte grande na vida Acordo, olho pro lado Então posso te dar um beijo É que Deus quando te fez Se sentiu artista E falou É mais perfeita que eu já fiz na vida A cor dos olhos, o cabelo O jeitinho de falar E até a risada engraçada Que te deixa perfeita Eu não me importo se tu pensa dois segundos atrasado Vale pra mim é ter qualquer minuto do seu lado E quem olhar pra mim vai perceber Que eu quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Ei menina Ei menina Sem segredo Te amo mais que tudo nessa vida E agora vou poder falar pro mundo inteiro Coisa linda Coisa linda Te desejo Tire sorte grande na vida Coisa linda Então posso te dar um beijo Na verdade Eu queria ter tido a sorte grande De ter você aqui do meu lado Mas foi só um sonho Beautiful